Olá pessoal, tudo bem? Teacher Laísa trazendo para vocês agora a correção das atividades da semana 4 do nosso PET volume 6 do sétimo ano do Ensino Fundamental. Let's go! Aqui nós tínhamos uma tirinha sobre o Garfield, que eu sempre gostei muito, eu acho bem legal, é sempre engraçado, foi lido e foi traduzido. Vamos para as respostas. Onde é encontrado esse tipo de texto? Essa estava fácil, né gente? Já estava logo acima. E na Comic Strip? Uma tirinha. Complete a tabela de acordo com a Comic Strip. Substantivo, man, é o homem. Qual é o adjetivo, qual é a qualidade do homem, de acordo com o texto? Fin, que significa magro. Cat, e o gato? Qual é a qualidade do gato? Fat, que significa gordo. E o dog? Qual a qualidade do cachorro? Happy, feliz. De acordo com o texto, quem comeu o café da manhã? Claro, né gente? É sempre o gordo. The cat, o gato Garfield. E quem mastigou os chinelos? The dog, o cãozinho? Oddy. Aqui também tem um cachorrinho que gosta muito de mastigar chinelos, gente. For. Por que Garfield pensa que a história é familiar no final? Hum, isso soa familiar. Porque ele identifica os personagens da história e suas ações como a deles próprios. Ele entendeu, né gente? A indireta do dono dele. Cinco. Relacione as expressões aos seus significados. A. Once upon a time. Once upon a time significa era uma vez, na letra A. Na letra B. There was, significa havia, na letra B. Breakfast. É o café da manhã, na letra C. This morning. Esta manhã, na letra D. This morning, ó. Ó o galo cantando. E assim, gente, nós terminamos a correção desta semana e deste patch. Passou rápido, né? A gente se vê na próxima. Bye, bye. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.